Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante que foi anunciado oficialmente como novo reforço do Paysandu. Estamos falando de Rafael Grampola, 33 anos de idade que estava no Juventude e chega para ser mais um atleta bicolor. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, um pouco do seu histórico na carreira, mapa de movimentação. E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do papão. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola. Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você pegar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Via Pix, sem enrolação, sem lenga-lenga, vale muito a pena. E o melhor de tudo, tem o link aqui na descrição desse vídeo, tem o nosso cupom promocional também na descrição. Com ele, você ganha R$5,00, ao se cadastrar, mesmo que não deposite nada, vale muito a pena. Beleza, pessoal? Dei os recadinhos. Agora sim, podemos começar com os números de Rafael Grampola na tela. Vamos nessa, pessoal, números do jogador na temporada 2021. Lembrando, mais uma vez, que o jogador tem 33 anos de idade, 1 metro e 82, e estava atuando pelo Juventude. Todas essas partidas são referentes ao Campeonato Estadual. Vamos lá. Oito partidas, duas somente como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, nenhum passe para a finalização. Apenas três arremates com 33% de acerto no gol, ou seja, um dos três chutes acertou o alvo adversário. Ganhou 67% das disputas de bola por cima, aqui dá para dizer que ele foi bem. É centroavante, claro que a gente sempre cobra um bom rendimento nas bolas por cima, mas ele ainda é muito alto, né? 1 metro e 82, então conseguiu sim ir muito bem no posicionamento e impulsão para ganhar as bolas por cima. Desperdiçou a posse de bola 15 vezes, 6,5 a cada 90 minutos, sofreu três faltas e não tomou nenhum cartãozinho nesse pequeno recorte que nós vimos do Rafael Grampola. Bem, galera, vendo, esse quadrinho fica bem claro que o início de temporada 2021 do Rafael não foi positivo. Tanto que ele estava num plantel de Série A do Brasileirão, que é o do Juventude, não entrou em campo nenhuma vez no Brasileirão, está sendo repassado sem muitos problemas, sem muita enrolação, sem muita novela para o Paysandu. Evidentemente também que ele não teve muitos minutos dentro de campo para a gente fazer uma grande avaliação, né? Apenas oito partidas e só foi tudo lá em duas delas. Então é muito difícil a gente cobrar no centroavante com pouquíssima sequência de jogo, muitos gols, muitas finalizações, grande contribuição ofensiva para a sua equipe e não conseguiu ter ritmo de jogo para a gente sair de cima do muro, né? Para resumir a ópera desse 2021. Não começou bem a temporada, chega sem confiança e sem ritmo de jogo ao papão, beleza? A nível de posicionamento, acho que todo mundo já imagina mais ou menos como se comporta dentro de campo. O Grampola, mas chamo na tela para a gente ter a resposta com o mapa de movimentação, o mapa de calor, como é popularmente conhecido no meio do jogador em 2020, tá pessoal? Peguei um recorte onde ele entrou em campo mais vezes para a gente poder ter uma noção melhor da sua movimentação, sua faixa de atuação dentro de campo. E fica bem claro que é um centroavante, de origem, de referência mesmo. Está com aquela região central ali próxima do círculo central, próxima à zona central de definição, ali na área, bem ocupada, bem escurecida, né? Que é onde o jogador pega mais vezes. Na bola, nada de cair para os lados do campo, jogadas de velocidade, jogadas de fundo, nada disso. Vai ficar ali na região central brigando com os zagueiros na bola por cima, esperando uma chance para fazer o gol, fazendo as jogadas de pivô. Vai ficar na zona central ofensiva para o papão, beleza? Tá bom, Felipe, vimos os números em 2021, longe de ser uma coisa muito animadora para a torcida do Pai Sandu, mas é legal a gente ver um recorte maior da carreira do atleta. Ele já teve bons momentos jogando Série C do Campeonato Brasileiro, participou de um acesso ano passado com o Juventude da Série B para a Série A. Será que teve muitos minutos dentro de campo, marcou muitos gols? Qual foi a sua média de gols por minuto nas últimas temporadas? A resposta, para vocês já sabem o que vai acontecer agora, vai aparecer na tela, para a gente conferir. As últimas quatro temporadas de Rafael Grampola como atleta profissional, ainda excluído em 2021, para a gente ter um recorte um pouco mais longevo do jogador, beleza? Temporada de 2017, atuou um pouco pelo Bragantino, o antigo Bragantino, antes de virar Red Bull, e também pelo Joinville. 35 jogos naquela temporada, 31 deles como titular e teve o seu melhor desempenho na carreira, né, pessoal? Uma ótima temporada, 20 gols marcados em 35 partidas, uma excelente média de um gol a cada 134 minutos, bem melhor do que aquela média mágica que a gente diz, né? De um gol a cada 180 minutos, que seria um gol a cada duas partidas, né? 180, um gol a cada duas partidas, 134, melhor ainda, melhor do que aquela média mágica de 0,5. Então foi muito bem. Em 2017 começa a temporada de 2018, ele atua também na maior parte dos jogos pelo Joinville, e também joga pelo Paraná Clube, à época, equipe de primeira divisão do Brasileirão. 51 jogos para o Grã-Pula em 2018, 48 como titular e um desempenho um pouco pior que de 2017, mas também uma boa temporada em números gerais, né? 15 gols marcados, uma média de um gol a cada 270 minutos, que é cravado. Um gol a cada três jogos completos e é aquela média tradicional do futebol brasileiro para um bom centroavante. Não é excepcional aquela média de um gol a cada 180, mas um gol a cada três jogos? Você faz ali um Campeonato Brasileiro de Série A ou de Série B fazendo 12, 13 gols, dependendo de quantos minutos você fica dentro de campo. É uma temporada, assim, regular para boa, a de 2018. Aí vem 2019, o Rafael Grã-Pula começa a entrar num momento não tão bom da sua carreira. Primeiro joga um monte de time, né? Joga pelo Brasil de Pelotas, joga pelo Diba, o Diba Fubá, que é o time lá do Mundo Árabe, e também joga pelo Joinville. Faz 27 jogos, 20 como titular, apenas três gols marcados, somando todas essas passagens, e uma média bem ruim de um gol a cada 588 minutos. Ficou realmente uma grande seca de gols em 2019. Vem a temporada passada, quando ele chega ao Juventude, faz parte da campanha do acesso da Série B para a Série A. Joga muito pouco, né? 15 jogos somente, 12 como titular, e até tem uma média razoável de gols. Fez quatro gols apenas, mas como não esteve tanto dentro de campo, até tem uma média legal na minutagem. Um gol a cada 254 minutos. Levou menos que três partidas completas para balançar a gente numa média de minutos dentro de campo. Não foi um bom ano, porque ele jogou muito pouco, mas quando esteve em campo não foi assim um grande desastre o Rafael Grampola em 2020, beleza? Então, voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho da contratação de Rafael Grampola para o Paysandu? Galera, a gente colocando aquele asterístico, né? Vendo que ele não vem de um momento recente, muito bom, início ruim de 2021 com pouco, ritmo de jogo em 2020 e 2019 não tão empolgantes assim. Mesmo assim, eu acho que é uma aposta bem razoável para o contexto de Série C. A gente viu quando ele jogou pelo João Inville, desculpem, quando jogou no Bragantino, no contexto de Série B, Série C, do Campeonato Brasileiro no passado recente. Ele conseguiu, sim, ter uma boa performance. É um jogador experiente, 33 anos de idade, não chega a estar acabado, porque o futebol também ainda tem uns 2, 3 anos de lenha para queimar. Aí, se estivesse chegando para jogar uma Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, eu não iria me empolgar muito. Mas para o que dá para você contratar financeiramente, a nível de observação de mercado, para um contexto de Série C, acho sim essa captação do Rafael Grampola bem interessante. Se ele jogar metade do que jogou em 2017, 2018, vai ser bem útil, pelo menos a nível de elenco, para o Papão na sequência da temporada. Então, se não há uma grande contratação, o cara que resolve os problemas, mas o que dá para fazer, acho sim, uma aposta bem interessante. Beleza? Falei para caramba. Dei a minha opinião que eu quero saber de você. Torcedor Bicolor, se você gostou dessa contratação, se você lembra do futebol do Rafael Grampola, se você está conhecendo hoje a FBTV, se você vai dar aquela moral se inscrevendo, deixando o like e compartilhando. Torcedor do Papão, vocês estão devendo aqui na audiência da FBTV, os vídeos não estão rendendo muito bem, vamos voltar a mostrar a força da torcida Bicolor, passando uma campanha bem próxima ali do mata-mata, da fase decisiva da Série C, vamos fortalecer, vamos mostrar a força da torcida do Papão aqui na FBTV. Beleza? Quem comentar, deixar aquela moral falar que comentou, que compartilhou, que se inscreveu, eu também deixo o meu likezão. Beleza? Então fechei a tampa do nosso scout. Agora é o momento de você abrir a descrição do vídeo, conhecer as nossas redes sociais, planos de membros da FBTV e, claro, aproveitar o nosso cupom promocional na BetNacional, Sincão, ao se cadastrar. Beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado e não esqueça de ativar o sininho, que vem mais scout por aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus